É engraçado, casal improvável se chamar casal improvável, porque esse é, em duas palavras, o mote de 45% de todas as comédias românticas produzidas. Outros 45% vão para eles acham que se detestam, mas se adoram. E daí tem 10% com variações de algum desses dois motes e às vezes uma ou outra ideia muito diferente. Ou seja, uma comédia romântica não vale pelo destino final, que a gente sabe qual vai ser, a gente sabe onde tem que chegar. O que importa nesse gênero? Primeiro, se o caminho é divertido, é bem bolado, é bacana e a gente tem vontade de acompanhar. Segundo, você sente que você está torcendo para aquelas duas pessoas ficarem juntas? Pois bem, em casal improvável, com a Charlize Theron e o Seth Rogen, eu me peguei torcendo muito para os dois ficarem juntos e também me diverti muito com todo o percurso até esse ponto. A Charlize aqui, elegantésima, linda, como sempre, maravilhosa, super eficiente, é a mulher mais poderosa do mundo, já que ela ocupa o cargo de secretário de Estado do presidente dos Estados Unidos, que é interpretado pelo Bob Odenkirk, de Better Call Saul e de Breaking Bad, fazendo um presidente mais tonto que já se viu. Olha que isso é difícil, hein? Pois bem, a Charlize quer se lançar à presidência em 2020. E, embora ela tenha notas altíssimas entre o público em elegância, competência, beleza, tudo mais, o pessoal acha que ela poderia ter um pouquinho mais de senso de humor. E, então, ela contrata um jornalista que acabou de ser demitido. É um cara todo invocado, está sempre lutando por várias causas, interpretado pelo largadão desorganizado Seth Rogen, para que ele dê aquele molho a mais nos discursos dela. Qual a pegadinha? Ela o contrata porque eles se conhecem, cresceram juntos. Um era vizinho do outro, e ela era babá dele quando ele tinha 13 anos. Bom, essa aqui é uma comédia romântica com sexo, drogas e, não digo rock and roll, mas rave. Nem a Charlize faz aquele tipo flor de estufa, nem o Seth Rogen é exatamente a pessoa adequada para interpretar um cavaleiro à moda, sei lá, digamos, como o Hugh Jackman faria alguns anos atrás. O engraçado aqui é justamente a colisão de estilos entre eles e o fato de que, o tempo todo, eles se dão muito bem. A química deles em cena é excelente. Juro, é improvável mesmo, né? A combinação. Mas, inclusive, tem aqui uma citação ao Ligeiramente Grávidos. Você lembra daquela cena sensacional do Ligeiramente Grávidos, em que o Seth Rogen estava numa balada, olhava para a Katherine Heigl, ela olhava para ele e ele não acreditava que aquilo pudesse estar acontecendo com ele? Pois aqui tem uma cena parecida, é uma piscadela para o fato de que, às vezes, mulheres muito poderosas, muito elegantes, muito organizadas, só querem um cara que realmente entenda qual é a delas. E príncipes encantados podem vir em vários feitios e formatos. Olha, os diálogos são muito legais, tem personagens secundários ótimos, tem um humor muito bacana, tem uma certa dose de baixaria, mas bem calibrada, eu diria, para o assunto aqui, e funciona. Olha, eu falei que não, mas eu suspeito que, no fundo, vendo o Seth Rogen primeiro com a Katherine Heigl e agora com a Chalice, eu acho que, lá no fundo, ele é, sim, um cavaleiro. Ele faz muito bem comédia romântica, porque ele transparece uma admiração genuína e uma graça genuína quando ele está com essas mulheres. Gostei de ver, me diverti mesmo. Não é sempre que a gente tem uma comédia romântica que você fala, olha, olha, valeu a pena, foi diferente, foi legal, foi melhor do que eu esperava. E essa aqui, casal improvável, apesar de se apoiar no mais conhecido dos mortes das comédias românticas, consegue tudo isso. Am I being too bossy? No, no. We'll do exactly what you were imagining, and then you turn me around, slap me on my ass, and then choke me a little bit. Oh, my God. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.